A linha 515 muda de trajeto e atenderá passageiros do HU a partir de sábado, dia 20. Você está vendo aí no Portal T5, segundo a CEMOB, aqui de João Pessoa, os ônibus vão atender passageiros nas emediações do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, lá no Castelo Branco. Quem precisa utilizar do Lauro Vanderlei, ou seja, do HU, tem mais uma linha aí, o 515. 515, anota aí, vai pagar o 515, tá?